Olá pessoal do canal Olho Dago Rural, hoje vou estar fazendo um vídeo diferente para vocês, vou estar limpando um local aqui nesse mato aqui para mim, está colocando umas caixas de mandaguari, vou fazer um meliponar aqui embaixo das árvores aqui em mandaguari, mandaguari preta, vou fazer a limpeza do local aqui para mim, está colocando ela e vou estar limpando, vou mostrar para vocês fazendo a limpeza desse local, chegando aqui no local que eu vou estar colocando em cima de mandaguari, aqui debaixo dessas árvores aqui, vou limpar aqui o chão aqui, tem umas maus aqui, aqui é o pé de ipfeupudo, tem a bananinha do mato aqui também, bananinha de cachorro, tem outro ali, aqui, maus de ipfeupudo, eu vou estar limpando esse local aqui, onde eu vou estar colocando algumas caixas de abelha mandaguari, já, para quem acompanha meu canal aí, já deve ter visto aí, eu tenho um criame de mandaçaia, agora eu estou fazendo um criame de mandaguari, eu vou estar limpando esse local aqui para mim, está colocando as caixas, aqui, eu vou mostrar para vocês aí, passo a passo, aqui tem bastante árvore aqui, aqui abaixo aqui, é o terreno onde eu estou fazendo um reflorestamento, fazendo um plantio de árvores, de mudas, nesse terreno aí, já tem mais de 3.000 mudas plantadas, mudas de árvores, nativa da Caatinga e também faço dispensão de sementes e acompanha pessoal, vou estar fazendo a limpeza desse local aqui, onde eu vou estar colocando essas caixas de abelha mandaguari aqui, vamos lá, vamos começar a fazer a limpeza, vamos lá, vamos começar a fazer a limpeza, aqui bem amolada aqui, bem amolada, vou fazer a limpeza, não quer apertar um pouco, molhada ainda, porque eu já sei que tem. E aí 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 Vamos lá. O local que a sonda é bem boa, a sonda é bem frita. Aí eu vou ficar colocando uma filha por cima da caixa e a caixa para não tomar água da chuva, não molhar. Você que ainda não inscrito nosso canal, não inscrito. Vamos lá. 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 ter um enxame de abelha, faça iscas, é muito simples fazer a isca, isca de garrafa pet, a menina coloca essas iscas na natureza, essas abelhas quando ela só está enxame, ela vai enxamear nessas iscas, aí você passa para a caixa, quando o enxame estiver boa na isca, e assim você está preservando a natureza, não precisa estar cortando as árvores para estar tirando a abelha desse habitat natural, é isso aí, vamos terminar de limpar aqui esse local, só, dá mais uma lanchada aqui, só eu vou usar uma gaseira para a garrafa petal da cancha, é só queß a igente pode fazer mais que uma pera sede, um balão tailão para manter aqui dentro da cancha, há uma linha vamos lá! Vamos lá. 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 Valeu. Valeu.